Então, nas quartas de final que começaram aí essa semana, a gente teve Real Madrid e City, que talvez era o jogo mais esperado por todo mundo, porque são dois dos grandes favoritaços para ganhar o caneco, né, desde o começo da competição, são os principais times aí que a maioria das pessoas que eu creio e eu colocava aí como favoritos para chegar até a final e ganhar. Inclusive, a gente aqui do Eurofoot sempre colocou eles aí nos top 3, né, de times mais fortes para conseguir vencer e também está virando um clássico moderno, com o Real Madrid e Manchester City se enfrentando na Champions League pela terceira vez consecutiva. Vale lembrar, na temporada passada, o City deu um sacode no Real e foi para a final e ganhou a Champions, né. E também teve aquela outra vez lá do Rodrigo, que ele faz aqueles dois gols lá, e aí o Real Madrid elimina o City, que estava praticamente classificado. Então, está virando um clássico moderno e que, sinceramente, estava todo mundo muito empolgado. E eu queria pedir para o nosso querido amigo Yuri Dantas contar para a gente como é que foi um pouquinho dessa partida maravilhosa. É, são muitos confrontos desde 2013, né, a primeira vez que eles se enfrentaram foi na temporada 12-13, na fase de grupos ainda, naquela época. E aí começou no mata-mata em 15-16, depois 19-20 e depois desde 2021-22 aí, três anos consecutivos, cara. Muita gente, né, especulando, cravando que essa seria uma final antecipada. Não sei se dá para cravar que é uma final antecipada, porque a Champions é muito difícil, tem muitas equipes cascudas ali, para você já cravar que ou o City ou o Real Madrid vai ganhar. Mas como são os dois campeões das últimas duas edições, então eu acho que faz um pouco de sentido. E para esse jogo, cara, eu estava pensando assim, que talvez até fosse planejamento do Guardiola, que para esse jogo de ida repetiu que deu certo no jogo da ida da temporada passada, né. Que, para quem não lembra, o jogo foi 1x1. Foi um jogo bem amarrado, porque o Manchester City foi para o Santiago Bernabeu na temporada passada para amarrar o jogo, manter a posse de bola, manter o jogo sob controle, não deixar o Real Madrid imprimir aquele ritmo frenético que esse Real Madrid do Ancelotti gosta de imprimir. E conseguiu, e conseguiu, né, porque o Real Madrid até sai na frente com o Vinícius Júnior, mas mesmo depois disso o City não muda a sua postura, sai controlando o jogo e aí no segundo tempo consegue empatar com a paulada do De Bruyne. Dessa vez, eu diria que talvez até o Guardiola tenha pensado em fazer essa estratégia de ir para o Bernabeu para amarrar o Real Madrid, mas um fator talvez tenha mudado um pouco o rumo do jogo, que foi o gol cedo do Bernardo Silva, né, cara. Que acabou meio que quebrando qualquer tipo de plano de jogo, mudando qualquer tipo de plano de jogo logo de cara, porque assim, gol cedo, cara, ele condiciona demais o jogo para ambas as equipes, porque a equipe que faz o gol cedo, ela dá uma relaxada a mais e a equipe que toma o gol cedo, ela se desespera mais e vai mais para cima, né. Primeiramente, assim, uma coisa que eu preciso citar sobre as formações, o Manchester City começou o jogo sem o Kevin De Bruyne, porque ele passou mal antes do jogo, então assim, na hora que saiu a escalação, eu tomei um susto, tipo, como assim De Bruyne no banco, cara? Só pode ter acontecido alguma coisa, porque, cara, o Guardiola já fez muita doideira. Quem conhece o Guardiola sabe, inclusive tem um vídeo no Eurofoot, onde fala sobre as coisas de higiene e as coisas de pardal que o Guardiola já fez, né, porque ele gosta de dar umas inventadas em momentos cruciais, só que eu nunca vi ele inventar nesse nível de pegar o melhor jogador da equipe, não é o melhor jogador da temporada, mas é o melhor jogador da equipe, e tirar ele antes do jogo contra o Real Madrid, tá ligado? Então, realmente, só poderia ter acontecido alguma coisa e, de fato, aconteceu. O De Bruyne passou mal, tava vomitando ali, e aí, cara, você sabe, né, o cara chega, começa a vomitar, não tem como ele ter energia pra jogar uma partida dessa intensidade. Ele até aqueceu no segundo tempo, mas acabou nem entrando. Acabou que entrou no lugar dele o Kovacic, que eu nem vou dizer que o Kovacic fez um jogo ruim, mas fez um jogo nem fede nem cheira, né, com todo respeito aí pro Kovacic, mas fez um jogo nem fede nem cheira, então, com certeza, o De Bruyne fez falta, porque é um jogador muito mais decisivo, muito mais impactante no jogo do que o Kovacic. E aí, depois que sai o gol do Bernardo Silva, um gol que, na minha opinião, foi falha do Leno, falha dupla do Leno, do Lunen. Primeiro, ele falha na barreira, ele organiza a barreira só com o Vinícius Júnior. E assim, cara, essa falta não tá tão distante pra você colocar só um jogador na barreira. Eu entendo você colocar só um jogador na barreira quando a falta é lá no zaralho. Não era o caso, não era uma falta tão distante assim pra ele colocar só um jogador na barreira. E, cara, além de ser só um jogador, parece que tá mal posicionado, né? Parece que, tipo assim, ele tá no meio do caminho, ele não tá nem cobrindo um canto nem o outro, ele tá meio que cobrindo só o meio, assim. E aí, o Bernardo Silva simplesmente tirou do Vinícius Júnior com toda a facilidade do planeta Terra, cara. Exatamente. Aí, na hora que o Bernardo Silva vai pra bola, o Lunen dá aquele passinho pra interceptar um cruzamento, digamos assim, e o Bernardo Silva, obviamente, nem mandou o cruzamento. Mandaria pro gol. A bola do Bernardo Silva nem foi tão no canto assim, mas o Lunen tava tão pra lá que ele não conseguiu chegar a tempo de colocar uma força na mão, né? A bola até pega na mão dele e acaba entrando. Depois disso, aconteceu o natural, que era o Real Madrid ir pra cima de todo jeito, porque tava jogando em casa, a Atos iria fazendo muito barulho, os jogadores foram pra cima pra tentar empatar o jogo o mais rápido possível. O Real Madrid, ele é esse time, quem assiste o Real Madrid sabe que é um time que não tem medo de chutar de fora da área. É o oposto do Manchester City, o que é curioso porque os três gols do City do jogo saíram de fora da área, mas isso é papo pra daqui a pouco. Ah, então o Real Madrid, geralmente, ele chuta bastante fora da área com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Bellinger, com o Modric, quando tá em campo, com o Valvedo. Nossa, o Valvedo que esse cara chuta, é brincadeira. Não era de se estranhar que eles iam começar a finalizar de fora da área quando abriu esse espaço. Abriu espaço pro Camavinga. Ele chuta mal. O chuto do Camavinga foi ruim, tá? Não seria gol de jeito nenhum, mas aí contou com as 14 Champions, né, cara? Nessa hora aí. Essa bola, ela não desviou no Rubem Dias, ela desviou nas 14 Champions. Bateu lá na sala de troféus do Real Madrid, pingue-pongue, nas taças, entrou. Exatamente. E aí, pouco tempo depois, dois minutos depois ali, né? Sai a jogada, que é uma jogada que o City tá tentando dar aquele abafo no Real Madrid depois que sofreu o gol de empate. O Real Madrid recupera a bola e o Vinícius Júnior dá um passe perfeito pra encontrar o Rodrigo, cara. Mais uma assistência do Vinícius Júnior no mata-mata da Champions. É impressionante o que esse cara faz quando chega a hora de ser decisivo. E o Rodrigo vai muito bem na jogada porque ele ganha a frente dos zagueiros do Manchester City, mas ele perde um pouquinho o timing da bola, meio que ele dá uma passadinha da bola. Ele tem a calma, para, os zagueiros passam, ele ajeita o corpo, finaliza e aí, de novo, a bola desvia nas 14 Champions. Engana o goleiro Ortega e vai de mansinho ali pra dentro do gol, cara. Foi uma parada muito bizarra, cara, na hora que aconteceu. Porque o jogo começou meio desastroso pro Real Madrid, né? Além do gol do Bernardo Silva. Aliás, o gol do Bernardo Silva sai da falta cometida pelo Tio Ameni em que ele toma cartão amarelo e ele tá fora do próximo jogo por causa disso, né? O Tio Ameni, que tava jogando improvisado de zagueiro, tá fora do jogo noite errado por causa desse cartão, dessa falta que ele fez que gerou o gol do Bernardo Silva. Pô, você pensa, putz, começa o jogo com esse cara já com zagueiro amarelado, já com um gol atrás. O que é que vai acontecer agora? Eles vão fazer dois gols em dois minutos e viram o jogo. Então, é realmente uma loucura o que o Real Madrid consegue proporcionar. E aí, esse primeiro tempo, acho que continuou bem aprazível pro Real Madrid. Poderia ter até feito um terceiro gol ali porque teve umas chances com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior. Especialmente uma com o Rodrigo, cara, no primeiro tempo que o Vinícius Júnior faz a jogada, passa pro Rodrigo, ele chega, ajeita o gol e bate, só que ela acaba pegando um pouquinho mais de força e vai por cima. Se ele tem um pouquinho mais de capricho ali, ele poderia ter feito o segundo gol dele, o terceiro do Real Madrid. Foi um primeiro tempo ruim de jogadores como o Foden. Do Rodrigo, eu acho que o jogo inteiro do Rodrigo não foi bom, mas o primeiro tempo do Foden, eu não gostei porque o Guardiola colocou o Foden na ponta e puxou o Bernardo Silva pro meio. O Foden tem rendido cada vez menos na ponta porque ele tem se adaptado muito bem a jogar na função que ele é o cara mesmo, que é a função de meio atacante, né? Claro que isso beneficia o Bernardo Silva, mas isso acabou dando uma apagada grande no jogo do Foden, mas aí na segunda etapa ele acabou dando uma renascida. É, o jogo foi pro intervalo com 2x1, né? Com o Real Madrid na frente do placar com a primeira virada, né? E depois a gente teria uma nova virada aí. Inclusive, esse gol do Foden absolutamente maravilhoso. Eu tava vendo esse jogo só como segunda tela, né? Então eu não tava vendo o jogo inteiro assim, mas vi em alguns momentos. E eu vi que o Foden pegou, ele tentou fazer exatamente a mesma coisa alguns minutinhos antes e mandou na mão do Lunin. Só que daí dessa vez ele abriu aqui, amigo, e soltou aquele canhão no ângulo lá pra marcar um golaço de canhota que o Yuri tem a memória muito melhor do que eu, ele vai lembrar, mas ele, assim, não é nada novo pro Foden meter uns gols disso aqui. Inclusive, se eu não tô enganado, foi contra o Manchester United que ele fez quase igual, muito parecido. Né? Essa caída da ponta direita pro meio, ele se abriu o espacinho ali, amigo, ele não chuta mal, não? Cara, ele chuta muito bem, cara. Eu acho que só nessa temporada eu consigo lembrar de três balaços de fora da área que ele fez gol. Um contra o Everton no Goodson Park, esse contra o Manchester United e esse agora contra o Real Madrid. Ele é um cara que chuta muito bem e eu acho que ele chuta até menos do que eu gostaria porque o City não é um time que chuta de fora da área, né? Não é no... Não é da metodologia do Guardiola que os jogadores fiquem arriscando chutes de fora da área. Então, o Rodri... O Foden, ele até arrisca pouco, né? Mas quando ele pega em cheio, cara, realmente ele finaliza muito bem. E tem sido o cara do Manchester City nos jogos grandes, né? Tipo, cara, ele tá numa sequência em que ele decidiu o jogo contra o Manchester United, ele decidiu o jogo contra o Aston Villa com o Hat-Trick e agora ele faz isso contra o Real Madrid. Pra mim, é o melhor jogador do time na temporada. Dá pra você discutir ele e o Rodri que também tá fazendo uma temporada fantástica, mas pra mim o Foden é o melhor jogador do Manchester City agora, nesse momento e assim, não é brincadeira o que esse cara tá fazendo, mais um jogador inglês aí ganhando muito destaque na temporada. E sobre o Rodri que eu tô falando tanto o nome dele aqui até sem querer, é porque ele fez o jogo ruim, o que não é normal pros padrões do Rodri. E aí, no pós-jogo, o Rodri dá uma entrevista e ele fala que tá morto e cansado, que ele não aguenta mais, ele tá exausto, o que é natural porque o Manchester City não tem substituto pro Rodri. O Manchester City joga mal quando o Rodri não atua. Vale lembrar, teve um trecho da temporada em que ele tomou um cartão vermelho contra o Nottingham Forest e nos três jogos que ele ficou suspenso o Manchester City perdeu os três, então o City não sabe jogar sem o Rodri. Se pelo menos tivesse um jogador da característica, não vou nem dizer do nível, da característica do Rodri pra fazer a dele quando ele não tá, ok, mas não tem. Outra coisa que eu também preciso falar sobre esse jogo é da atuação do Jack Rillis, cara, que fez um jogo muito bom, acho que foi um dos melhores jogadores do Manchester City em campo. Eu não vou nem dizer pela assistência, cara, eu já achava que ele tava fazendo um jogo muito bom porque ele tava cumprindo o papel que o Guardiola pediu pra ele certinho de manter a bola no ataque, de segurar o jogo, de distribuir quando tem que distribuir e aí ele dá, participa da jogada, dá assistência pro Vardial que até, cara, esse gol do Vardial ele é muito coisa de futebol, né, cara? Porque ele domina mal a bola e aí ela dá uma escapada, no que ela dá uma escapada é aquela pira de zagueiro, né? Porque zagueiro tem essa pira de que se ele tiver com a bola e correr o risco de perder, ele prefere soltar uma porrada do que arriscar dar um contra-ataque. Aí eu acho que meio que foi isso que passou na cabeça do Vardial, ele domina mal, a bola escapa e aí o Kroos chega pra abafar, acho que ele pensou, cara, pra não perder a bola pro Kroos aqui e esse vagabundo ligar um contra-ataque porque eu sei que ele passa bem, eu vou soltar o pé aqui e essa bola vai lá no letrê do Santiago Bernabeu que eles adicionaram um letrê 3D lá que fica girando a mó loucura e soltou o pé e foi gol, ele chutou com a perna direita e acabou fazendo um gol. Ele é um canhoto zagueiro de origem, digamos que a finalização não é o forte dele, mas foi um gol assim que, não sei, eu até fiquei pensando quando eu vi ontem eu fiquei pensando cara, às vezes a gente esquece o quão bons são os jogadores profissionais, um zagueiro, novinho, com a perna ruim e meteu um gol desse aí, meu irmão, se eu vou chutar de fora da área com a perna ruim, a bola não tem força nem pra chegar no gol, quanto mais no ângulo. Só que assim, o jogo tava realmente muito caótico, tava muito imprevisível, tanto o Manchester City poderia ter feito o 4x2, quanto o Real Madrid poderia empatar e foi o que aconteceu, com a jogada do Vinícius Júnior pela esquerda ali e o Vinícius Júnior ele gosta muito de fazer esse tipo de jogadinha, em que ele não cruza pra dentro da área, ele cruza um pouco pra fora, pra alguém chegar batendo, ele já fez isso várias vezes e aí o Valverde que é um dos melhores chutadores aí que a gente tem dentre meio campistas no futebol europeu, o Valverde é um dos melhores finalizadores com toda certeza, chegou ali, pegou na veia, o Ortega não viu nem a cor da bola, você vê o lance, o Ortega nem se mexe porque não tinha como, o Valverde pegou muito bem na bola, eu chegaria a dizer que não tem como pegar melhor, porque foi rasteiro, uma bomba e muito no canto, acho que nenhum goleiro pegaria aquilo ali, foi muito rápido. E pouco depois dessa jogada, o Real Madrid quase vira o jogo numa jogada com o Bellingham, que ele recebe, domina meio de cabeça, a bola vai sobrando, só que aí o Stones chega e a bola bate no Stones e quase vai na direção do gol, mas ela acaba indo pra fora, quase que sai outro gol contra ali em favor do Manchester City. O gol do Valverde é o 3x3, na assistência do Vini que o lance todo plasticamente é lindo, a assistência do Vini é maravilhosa, ela vai fazer uma curva assim a bola e a finalização do Valverde é assombrosa também, eu lembro que o Valverde teve uma fase um tempo atrás aí, cara, que, pô, acho que foi a temporada passada, né, teve um mês, dois ali, que cada chute de fora da área de uma luta era um gol. É, toda bola que ele chutava entrava assim de fora da área, né, e nesse jogo contra o City teve uma que eu vi que ele mandou na lua, pegou muito mal, pegou na orelha da bola, só que aí o melhor tava aguardando pra mais tarde, né, foi gol do 3x3 e o jogo acabou assim. E acho que um dos fatores pra, pra, sobre o Real Madrid que tem que ser citado nesse jogo é a mudança de configuração que o Ancherotti fez, né, ele foi pro jogo num 4x4-2, mas foi um 4x4-2 diferente do que ele costuma fazer. Ele abriu o Valverde na meia direita, o Rodrigo na meia esquerda e jogou com o Vinícius Júnior e o Jude Bellingham por dentro. Eu acho que isso valorizou muito o desempenho do Rodrigo e do Vinícius Júnior, porém, eu acho que prejudicou o desempenho do Bellingham. Eu acho que o Bellingham não fez o jogo tão bom quanto ele costuma fazer. Tava até um pouco irritado, cara, porque o Bellingham tava pendurado pra esse jogo e ele por pouco não foi suspenso porque o Rubem Dias dá um carrinho nele que o juiz não dá falta. Aí eu acho que ele ficou pistola com o Rubem Dias e aí na jogada seguinte ele deu uma abraçada nas costas do Rubem Dias. Era uma jogada pra cartão amarelo, o juiz viu e não quis dar provavelmente sabendo que o Bellingham tava pendurado. Mas ele poderia ter perdido o jogo da volta ali e seria um desfalque gigantesco pro Real Madrid. Ele acabou não fazendo um grande jogo porque é muito difícil você acomodar esses três jogadores e os três brilharem. Se colocar Bellingham, Vinícius e Rodrigo os três ali onde eles rendem melhor, cara, é muito complicado. Então ele acabou beneficiando o jogo pelo lado esquerdo ou seja, Rodrigo e Vinícius Júnior e deu uma prejudicada no jogo por dentro que era o Bellingham. Eu acho que era uma estratégia que fazia sentido porque o Manchester City tava sem o Kai Walker, né? Ele foi desfalque pra esse jogo e ele ainda tava lesionado. E quem tava jogando ali era o Akanji que é muito inferior ao Walker pra marcar esse tipo de jogador. Então acho que a estratégia do Ancelotti foi bem no geral. Eu vi muita gente falando assim Ah, mas o Real Madrid não conseguiu controlar o jogo dentro da sua casa. Meu irmão, quem que controla o jogo contra o Manchester City? Me diga, cita um time aí que controla o jogo contra o Manchester City. É óbvio que o jogo ia ser desse jeito, cara. Você tá enfrentando um time absurdo. Só tem jogador bom em todas as posições. Então eu acho que dentro do que os times se proporam, acho que os dois no fim das contas conseguiram realizar ali os seus planos. Eu não vi o jogo completo, mas pelo que eu vi, cara, toda hora que eu olhava era uma batalha intensa. Tipo assim, o jogo, como diriam os antigos, era de alta octanagem, né? Tava assim numa velocidade muito rápida. O Real Madrid, acho que ele abriu mão do controle de tentar controlar a partida de forma intencional. E cada vez que eles pegavam a bola, pelo que eu vi assim na segunda tela, cada vez que eles pegavam a bola era pique contra-ataque, né? Pique correria, velocidade, muita... A intenção de pegar o City totalmente... Digamos que o Ancelotti jogou por isso, foi estratégia de jogo, não foi... Me parece, né? Não foi uma coisa assim que o Real Madrid não conseguiu, eles não quiseram, né? Esse é o futebol que deixa o Manchester City confortável. Se você for jogar contra o City cadenciando o jogo, você vai fazer tudo que eles querem. O que o Guardiola mais quer é que o jogo fique cadenciado, que aí ele toma de conta da bola, bota você numa rodinha de bobo e coloca o jogo no bolso. Por que que... Me diga, por que o Liverpool do Klopp é a criptonita do City do Guardiola? Por que o Liverpool do Klopp joga com os caras tudo virado no giraia, todo mundo maluco, todo mundo pegando fogo, todo mundo indo pra cima na goela dos caras do Manchester City e eles não aguentam. Nenhum treinador pode ser monocromático, nenhum treinador pode jogar só de uma forma, o cara tem que se adaptar ao adversário que ele tem e isso o Ancelotti sempre faz muito bem. Quem que foi o jogador da partida pra ti? Foi o Rodrigo. Pra mim foi o Rodrigo. O Rodrigo e o Vinícius Júnior foram muito bem, qualquer um dos dois poderia entrar, mas eu gostei muito do jogo do Rodrigo, achei que ele foi muito bem no lance do gol, foi muito bem em outras jogadas também. Cara, eu fico... A parada que me pega muito no Rodrigo é como ele é bom tecnicamente, cara. Tem uns domínios de bola, uns controlezinhos, umas ped... como é que fala? Umas penteadas na bola que é maravilhoso, cara. Teve vários ataques do Real Madrid que o Rodrigo conduziu direitinho. Como eu falei, poderia ter feito mais um gol. Teve algumas jogadas ali, algumas oportunidades, mas acabou não tendo sorte. Mas ainda assim, acho que foi um grande jogo dele. Terceiro gol, né? Contra o Manchester City. Tá virando um carrasco aí. O jogo, obviamente, não é hoje pra gente fazer um prognóstico aí que vai ser certeiro. É melhor fazer prognóstico quando for a hora da partida, porém, as coisas deram uma complicada pro Real Madrid, né? Obviamente que o Real Madrid pode passar, mas no Etihad, talvez a coisa seja mais difícil. Tem essa estatística que o Real Madrid nunca venceu lá. Em 2015, 16, foi 0x0. Em 2019, 20, foi 2x1 pro City. 21, 22, foi 4x3 pro City. 22, 23, foi 4x0 pro City. Então o Real Madrid nunca venceu lá. E na temporada 12, 13, foi 2x1 pro Manchester City na fase de grupos. Porém, eu acho que o jogo tá 100% aberto, cara, porque o Real Madrid tem muita qualidade. O Real Madrid tem totais condições de punir o Manchester City se o Manchester City não fizer um jogo seguro. Por exemplo, eu acho que o City não vai conseguir fazer contra o Real Madrid o que ele fez na temporada passada, de abafar ali o Real Madrid, anular todas as armas do Real Madrid e meter 4 gols. Eu acho que não vai conseguir porque esse Real Madrid é mais forte que o da temporada passada e esse Manchester City é mais fraco e menos afiado que o da temporada passada. então eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Eu acho que o City tem um favoritismo porque vai jogar em casa, né? Mas eu acho que tá muito aberto, cara. Eu acho que tudo pode acontecer no Itirado na próxima quarta-feira.